Olá, estamos encerrando mais um dia aqui na Igreja Presideriana da Gávea, Rio de Janeiro, fim de tarde. E eu queria compartilhar com você o texto de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13, que diz assim De tudo o que se tem ouvido, a suma é teme a Deus. Com certeza você deve estar recebendo milhares de vídeos por WhatsApp, pelas redes sociais. E eu queria que você guardasse esse texto em especial, de tudo o que se tem ouvido, a suma é teme a Deus. Busque o Senhor, ore, descanse seu coração, Deus está no controle de todas as coisas e Ele ama você e tem projeto para a sua vida. Portanto, tire um tempo para refletir, aproveite esse tempo em que o mundo inteiro está parando para entrar na presença do Senhor. Isso é muito especial, muito importante, relevante, prioritário para todos nós. Guarda o seu coração, teme a Deus, fale com Ele, tenha o seu momento devocional diário e você vai ver como todas as crises passam com mais tranquilidade e até velocidade quando o nosso coração descansa no temor do Senhor. Deus te abençoe.